É tanta mala que, olha só, tem uma até de cabeça pra baixo. Valente tá cheia de medo, galera. Diego ali, ó, dá oi ver. Pai, só não vale chorar. Vamos ver quem chora mais hoje, hein, gente? Chegamos, Brasil. Gente, vamos nos despedir. Triste. Eu choro. Família. Vou me sentir americanizada. Que merda. Pode entrar com o celular? Pode, né? Aí, gente, vou mostrar o aeroporto pra vocês. Quem nunca viu, também nunca vi. Primeira vez. Aí, mãe. Meu, muito bem, nunca fui no aeroporto. É, minha primeira vez. Tô muito feliz. E dá graças a Deus que tu não vai precisar andar de avião. Tô um pouquinho triste, porque eu só tô me encheando. Mas eu tô feliz. Iria aí, fica pra próxima. Mãe, já tá chorando, nem peguei um avião ainda. Chata, né? Pai, meu pai, gente. Vai chorar, não? O anel está vermelho já. Sorria. Diego tá segurando o choro. Certeza. Ele é contaminado, eu tô levando, gente. Essas duas é que são minhas. Era pra gravar isso? Não. Agora, gente, nós vamos fazer o check-in. Nosso voo vai ser 10 e... 10,50. A gente vai chegar lá amanhã, nove e meia. Sabia, não? Daqui a pouco a Vale aparece arrumadinha pra vocês, tá, gente? Olha que Vale tá ganhando. Pega a vida. Pode pegar a vida. Que lindo. Falou, obrigada. Obrigada. Pô, me dá esse pirulito aí. Poxa, tá tão bonitinho esse pirulito. É meu. Quando eu saí de casa eu tava nervosa, aí eu não comi. Aí agora eu tô sofrendo. Tomara que tenha janta dentro da vinha. Não, não. Não, não. Malas desfachadas. Gente, encontrei... Qual o nome de vocês? Meu nome é Maria Clara. Júli. Júli. Ai, as duas teriam para ele, né? Não, não sorriso. Ai, tudo bem. Vai, Júli. 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 E merda, hein? Não, quer dizer, essa gente. Bebendo água no aeroporto pela primeira vez. Diego. Então, gente. Muito feliz. A Jaqueline tá indo pra Orlando. E merda, hein? É. Porque tu tá feliz. Sim. Eu queria ir também, mas não foi dessa vez. Vou ficar no Rio de Janeiro. Esprayas do Rio. O quê? Vai ficar no Esprayas do Rio. Olha quem voltou arrumada, gente. Meu Deus, que linda vida. Antes de pegar o nosso bolo, a gente vai comer uma pizza. Pizza hot. O que você quer? Pizza. Chegou. Outro em dia, dizer adeus. Eu quero acertar. Com lágrimas nos olhos, sem dor, te machuca. Que merda? Tchau. Te amo, te amo. Fico feliz. Você merece. Obrigada, mãe. Tchau. O que foi, irmão? Eu vou te ver. Vai. Corta bastante, irmão. Tchau. E aí, Deus na descanso. Tchau. Tchau. Tchau, beijinho. Tá bom. Eu vou voltar. Tchau, gente. Beijo. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu troco, né? Não, acho que ele tá chorando. Vai chorar. Que bosto. Ai, que triste. Eu choro. Ai, gente. Vida, não chora, vale? Vem, Vida. Vem. Corre, Vida. Corre, Vida. Corre, Vida. Gente, eu tô dando avião já. Gente, na hora que eu entrei, parecia que eu tava entrando em uma cozinha. Não entendi nada. Não sabia que era assim, não. Vai, Vida. Coloca o cinto. Oi. Puxa. Acho que agora vai. Tá rindo ainda? Tá rindo, gente. O campeão começou a andar, gente. Então se eu for tranquilo. É mentira! Agora as luzes. O quê? Seu caro leva a janela? Ai, levo. Meu Deus. Já subiu? Não, né? Não, não tô nada. Tô tranquila. Tranquila, gente. É muito legal. Senhores e senhores, como a gente informa que nós somos número 1 para decolar. Por favor, pedem-me que em seus centros de segurança estejam afivelados. Obrigado. Tá sim, moço. Amei, gente. Vamos seguir a viagem. Vai decolar. Ai, aleluia. Jesus Cristo. Joyce. Subiu? Subiu? Tranquilo. Ai, meu pai, por que eu fui olhar lá para baixo? Jesus Cristo. Olha, gente, a imagem. Chegou a jantar. Gente, o nosso primeiro voo foi muito tranquilo. Agora a gente vai pegar o segundo. Vai ser tranquilo também. Sim, só que a gente tá na janela. Sabia, não? Não. 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 Morri. Morri. Dá sol. Dá sol, vida? É. Não é a coisa mais linda que você já viu? É. É quente. É quente, é sol? É quente. Cheguei em Orlando, galera. Galera, se vocês quiserem muitos vídeos aqui em Orlando, deixa o like aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até o próximo. Nossa aventura tá apenas começando. Vamos que vamos. Vamos. Aaaaaah!